Volte, chegou a hora, hein? Luiz Carlos Prats, de um jeito que você nunca viu. Na Cozinha Comigo, dentro do BG Gourmet. Ah, esse BG Gourmet, ele é mais que especial. Porque eu tô recebendo aqui hoje alguém que eu gosto muito, mais do que isso, que admiro, que é referência no jornalismo nacional. Luiz Carlos Prats vai pro fogão comigo. Dá pra acreditar? Bem-vindo, Prats! Bem-vindo, eu te agradeço a recepção. Estamos aí. É hora de BG Gourmet! Hoje nós vamos produzir aqui, mão na massa, berinjela caponata. Vamos aos ingredientes. Alho, vinagre de maçã, azeite extra virgem, cuminho, sal, pimenta do reino ou preta, azeitonas verdes sem caroço e recheadas com pimentão, azeitonas pretas, também sem caroço, berinjela, pimentões verde, amarelo e vermelho, manjericão, tomilho, ameixas pretas sem caroço, e vamos pra receita. Prats, conta pra gente, como é que você começou nessa história de jornalismo? Você era moleque ainda? Sim, jogava botão. É mesmo? E por jogar botão, gostava de futebol, comecei a ouvir rádio, me interessei pelo estilo de um narrador histérico, porque a personalidade se confundia, comecei a imitá-lo e a partir daí eu só parei depois que ganhei um concurso na rádio. Isso é uma coisa que muita gente não sabe, né? Você começou no esporte. Sim, como narrador de basquete e futebol de salão. Hoje nós não vamos tocar no fogão. Interessante. Porque essa receita é todinha de forno, então a gente pica os legumes aqui direitinho, já prepara, vou ensinar o passo a passo pra levar a forma. Aquela forma de mãe, sabe? Toda amassada, é aquela que é boa. Do velho ditado, né? Panela velha que faz comida boa. Ô Pratos, vem cá. Sim. Vem cá, chegou a sua hora. Uma por uma, vai. Você vai filetar aqui pra mim, vem. Vamos ver, vamos ver se ele aprendeu. Ele é bom observador. Aí, ó. Aí, Pratos. Quem diria, nunca fiz nada na cozinha. Ô Pratos, fala um pouco da sua vida pessoal. Você tem três filhos. Tenho três filhos. São duas meninas. Um garotão, a Cheilinha e o Rafael. Ele é o mais jovem? Quem é o mais jovem? O mais jovem é a Cheilinha. Ah, a Cheilinha? Pra essa caponata aqui, siciliana, que nós estamos fazendo no BG Gourmet, eu vou te ensinar um jeito muito mais simples de deixar a berinjela sem amargor, que é, mergulha ela num bol como esse, ou numa tigela que você tiver em casa com água, filtrada, essa aqui é filtrada, viu gente? E dá um banho com vinagre de maçã. Aqui é pouquinho, né? Colocamos pra dar exemplo. Eu vou pegar aqui o tubo, igual a mãe pega mesmo. Aqui, ó, generoso. E aí você vem e dá uma esmagada nela assim, ó, com todo carinho. Depois que você der uma esmagada nela com carinho, você vai deixá-la descansando. Quanto tempo, Polito? O tempo que você levar pra cortar os legumes. No caso, os pimentões. A gente tá usando aqui as três cores, e eu quero te lembrar do seguinte, importante que o vermelho tem que ser em maior quantidade, o amarelo em média quantidade, e em pequena quantidade, o verdinho. Porque ele é muito mais amargo e ardidinho que os outros. Qual foi a sua melhor ou mais vibrante experiência jornalística? Foram várias. Eu narrei o primeiro campeonato mundial de basquete conquistado pelo Brasil no Rio de Janeiro. Demais. Foi uma... Eu tinha 21 anos. Depois fiz Copas do Mundo, narrei jogos decisivos do Campeonato Nacional, fui de uma feita na terra da Xuxa Meneghel. É mesmo? Tinha uma festa. Ah. Os hotéis estavam todos lotados, chegamos com a equipe da rádio por volta de meia-noite, não havia hotel. E aí? Um dos companheiros era policial civil, inspetor de polícia, foi à delegacia pra ver se resolvia o problema e resolvemos. Dormimos nos beliches da delegacia. Quer dizer... Não acredito. Mas isso é parte do jornalismo de desafios. Aqui, ó. Isso me inventou... Eu não. Eu olhei de longe e pensei que fosse aqueles de novela. De plástico. Não é. É dignidade. Essa parte branquinha aqui, ó, nós não vamos aproveitar. Isso aqui deixa a berinjela amarga. Como é que você bola o comentário? Você ensaia antes? Vem na cabeça? Você anota? Como é que é? O pessoal tem curiosidade de saber isso aí. Recebo o assunto. Este assunto vai ser pesquisado no arquivo da minha memória, dos meus afetos, dos meus valores, e a partir daí, improviso absoluto. Essa história de ficar memorizando vai provocar mais tarde o branco na fala. Como é que é aquela frase? Como é que é aquela frase? Não. Você tem que ter uma matriz protoplasmática na sua memória sobre determinados assuntos. Que eles não são muito, muito, muito díspares. Eles não são múltiplos tantos. São alguns valores que se resumem no assunto do momento. E a partir daí, mandar ver. Você acha que nesse momento... Agora, há um risco nisso. Qual? Há o risco de você dizer algo muito inconveniente para muitas pessoas. É o que eu falo. A verdade, às vezes, é amarga. Mas é remédio necessário. Se você começar a arredondar para não ferir, para não magoar, você entra no politicamente correto. Estou fora. Mas eu posso entregar um segredo? Pode. Muitas vezes, eu cheguei na emissora ou a gente estava no estúdio, o Prato sempre fica na poltrona dele lá observando o jornal. E eu vi você falando sozinho. O que é isso? Falo muito sozinho. Questões de todo tipo. Se eu falar em voz alta, eu me ouço melhor. Legal. E eu estou falando com o meu alter ego, com o meu outro eu. O meu outro eu é equilibrado, é objetivo, é politicamente correto. Olha, é um bom sujeito. Mas ele não tem a voz da decisão. Quem tem é o outro. O mal-educado. O mal-educado no sentido de diga a verdade. E aí, Machado e Assis me dão amparo. A verdade é um remédio muito amargo, mas é o único que nos confere saúde moral. Alguma vez você chegou em casa e levou para o chão de orelha? Muitas vezes. Pô, pai, não fala aquilo na TV. Muitas vezes, quase que todos os dias. A gente já picou o pimentão. A gente não, eu piquei, né? O Pratos está aqui. Eu vou, tipo, estar me enrolando. Estou aprendendo. O que o Pratos fez hoje? Lavou o mangelicrão. É brincadeira. Maravilha. Três rodelas. Maravilha. Isso. Tá enganando a gente. Você é o impostor. Vem dizer que não sabe cozinhar. Ah, meu filho. Impostor. Então, vai ter que picar todas. Todas? Pô. Até amanhã. Tá, vou colocar esse pimentão aqui do lado. Pera aí. Que bem. Não, todos os Pratos. Todos? Como todos? Lembra da nossa água? Sim. Agora é hora de escorrer. A gente tira essa água. Coloca a água filtrada de novo. E, novamente, o vinagre. Não esquece, gente. Vinagrinho aqui. Generoso. Mas guarda que vai precisar usar mais na receita. Mesmo processo. A gente vai usar, de verdade, uma cabeça inteira de alho, tá, gente? Mas a gente não vai picar o alho. O alho vai inteiro. Porque ele fica muito gostoso depois de assado também. Vamos tirar a água mais uma vez. Mais uma vez. É a última vez agora. Já estamos chegando no final do processo. Só que nessa última, eu não vou colocar vinagre. Só vou. Porque ele já tá bem embebedado. Vamos montar? Muito fácil. Fica de olho. Antes, então, de encerrar, a brinca dela que eu te falei é o pinga-fogo. Eu digo uma palavra e você fala o que vem à cabeça. Porra, que perigo. Jornalismo. Aventura. Futebol. Futebol. Berinjela. Sabor. Santa Catarina. Melhor estado do Brasil. Comentário. Duro. Filhos. Joias. Saudade. Sem resposta. Eu recebi com muito carinho esse cara de coração gigante, né? Que é um baita ser humano e um grande profissional. Baita. Um dos melhores jornalistas do Brasil. Que eu tenho a honra de trabalhar todos os dias. Luiz Carlos Pratos, no BG Gourmet. E vamos comer? Vamos comer. E beleza. Beleza.